No bairro Salvador, uma guarnição da polícia militar se deparou com uma vítima de disparos de arma de fogo na noite passada. Valdivino Sabino, de 68 anos, passava pela avenida Vista Alegre quando foi alvejado diversas vezes por desconhecidos. Populares informaram à polícia que dois jovens esperavam a vítima passar e dispararam várias vezes. Depois disso, eles fugiram em direção à mata bionativa. Houve desespero de amigos que presenciaram a cena. Valdivino não resistiu e morreu minutos depois dos disparos. Detalhes iniciais revelam que os matadores fugiram um a pé e outro de bicicleta. Ambos carregavam uma arma de fogo. Após o trabalho da perícia, a polícia constatou oito perfurações no corpo da vítima. O delegado Fabrício Lucindo falou hoje sobre o trabalho sobre mais este caso de morte por homicídio em Souretama. Pois é, José. Aconteceu o homicídio na noite passada e nós estamos nos empenhando aqui para poder resolver esse crime também. Nenhuma passagem para a polícia e nós estamos fazendo um levantamento total da vida da vítima e saber com quem ela tinha contato para a gente saber a motivação do crime e os autores. É o quarto assassinato do ano de 2016 numa cidade com aproximadamente 30 mil habitantes. O delegado disse que é um número alto, mas garante que a polícia vai dar respostas como aconteceu no ano passado. Apesar do número elevado de homicídios esse ano, no ano passado, em relação aos outros anos, houve redução. E nós chegamos à autoria da grande maioria, quase a totalidade dos crimes do ano passado. E nós vamos chegar à autoria desse também. Nós já estamos com um indicativo de autoria e provavelmente nós conseguimos a efetividade. A gente pretende dar uma notícia boa para a população até amanhã. A gente pretende dar uma notícia boa para a população até amanhã.